Olhe para o alto. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse, Veja o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. A situação que nós temos aqui é uma situação pela qual passou aquele que é conhecido ou é lembrado como o primeiro mártir da Igreja de Cristo, o diácono Estevão. Estevão era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, que tão logo recebeu o Evangelho de Jesus, não se conteve e começou a espalhar a boa nova da salvação. E espalhando o Evangelho, pregando, Estevão começou a ser perseguido, perseguido pelos religiosos que não queriam que o Evangelho se propagasse. Os religiosos da época eram os judeus, os fariseus. Eles estavam perseguindo a Estevão e dizendo, Não pregue essas coisas, não fale desse Jesus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, não conseguia se conter. E Estevão começou a pregar em público. E ao final de um dos seus sermões, Estevão vai ser perseguido e apedrejado até a morte. E um pouco antes de Ele morrer, Ele eleva os olhos para o céu. E quando Ele levanta os olhos para o céu, Ele vê a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Note que na maioria das passagens, quando fala da condição ou da posição em que Jesus está no céu, você vai ver que está escrito lá, E Jesus está assentado à destra de Deus. Mas aqui, Jesus se levantou. Diante da história de Estevão, eu tenho três coisas para te dizer. Primeiro, é possível que você seja perseguida, perseguido por dizer a verdade. Aqui Estevão estava pregando a verdade. E ao pregar a verdade, pessoas se levantaram contra ele e o perseguiram. O mesmo pode acontecer com você. Você também pode ser perseguido por dizer a verdade. Porque muitas pessoas não querem ouvi-la. Porque a verdade confronta. A verdade é aquela luz que resplandece nas trevas. E muitas pessoas amam as trevas. Na época de Jesus foi assim também. A palavra diz que Ele veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A segunda coisa que eu quero dizer dentro desse texto é, Quando se é cheio do Espírito Santo, não é possível viver na mentira. Ou viver indiferente ao Evangelho. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, Ela não consegue mais viver enganando, mentindo, traindo. Ela passa a viver a verdade e falar a verdade. E é isso que Estevão estava fazendo. Ele estava pregando a verdade. Vivendo a verdade e pregando a verdade. Foi por isso que ele foi perseguido. A terceira coisa que eu quero te dizer é, Se Estevão não conseguiu ficar indiferente ao Evangelho de Jesus e começou a pregar, Deus também não fica indiferente diante da sua dor. Ele se levanta do trono para te ajudar, para te receber. O segredo é, diante das lutas, das perseguições, das tribulações, Das crises que você vai enfrentar. Ao invés de você abaixar a cabeça e ficar olhando só para a sua dor, Eleve os olhos para o céu. O segredo é, diante das lutas, olhe para o alto. Porque ao olhar para o alto, você verá o céu aberto. E o Filho do Homem, à direita de Deus. Pai bondoso de graça e misericórdia, Eu coloco as nossas vidas diante de Ti nesta oração, Clamando para que o Senhor nos dê a graça de vencer as dificuldades, as crises, as adversidades, E que nós possamos viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, Vivendo na verdade e pregando a verdade, Ainda que sejamos perseguidos por dizer a verdade, Mas que nós possamos, ó Pai, não negociar esta verdade. Que o Senhor nos dê força, nos ajude, Que o Senhor abra os nossos olhos para as coisas que estão erradas, Para que assim nós possamos nos afastar delas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, Que o Senhor nos socorra, Que o Senhor seja para nós o livramento, Daqueles que nos perseguem, Daqueles que nos afrontam, Daqueles que querem nos deter, Daqueles que querem nos parar. Senhor, seja o nosso livramento, Seja o nosso socorro, Que o Senhor possa também, ó Pai, Nos enviar a provisão, Que o Senhor possa operar o milagre, E que o Senhor possa nos levar sempre em triunfo, Que o Senhor possa nos conduzir Às nossas conquistas e vitórias, Debaixo da Tua mão, Debaixo da Tua direção, É o que te pedimos, Em nome de Jesus, Amém. Mais uma vez eu quero lembrar você, Para dar um like agora nesse vídeo, Se não se inscreveu, se inscreva, Deixe um comentário aqui, Que eu estou sempre lendo os comentários, E se inscreveu e se inscreveu. ... Obrigado.